Moradores de Nova Carapina na Serra estão recebendo água suja em casa há quatro dias. Isso mesmo. Eles acreditam que a rede de esgoto tenha se misturado à rede de abastecimento. A água que sai da torneira está escura e com mau cheiro. A comunidade está com medo de beber água suja e usar para tomar banho, fazer comida, lavar louça, com razão, né? Um especialista explica que se a água estiver contaminada, pode provocar doenças e reações como diarreia e vômitos. O que sai da torneira é nojento. Água escura e com cheiro de esgoto. Olha a cor da água que está no balde. Agora eu te pergunto, você teria coragem de usar essa água para alguma coisa? Pois é, nem você, nem seu Damião. Olha só, essa água escura que está aqui no balde foi tirada hoje de manhã da torneira, né, seu Damião? Foi colhida hoje de manhã? Foi colhida hoje de manhã. Olha como é que está a situação dessa água, para nós estarmos usando essa água. Está difícil, a gente tem que comprar água, igual ontem, nós compramos dois galões de 20 litros de água, para nós estarmos usando, para beber. E está o barro inteiro com esse problema aí. Essa água mais escura sai das torneiras no início da manhã. Mais tarde, ela fica dessa cor, meio turva, assim como a gente está mostrando no tanque na casa de seu Damião. Tem que comprar água todo dia, para a gente manter, viver, né, porque com essa água aqui não tem condições. Agora, por que a água está desse jeito? O que a Cezan falou para vocês? Rapaz, a Cezan não chegou até nós ainda. Nós estamos querendo uma resposta da Cezan. Tudo isso está acontecendo no bairro Nova Carapina 1, na Serra. E a gente vai agora para outra casa. Dona Sirlene tem crianças. E o que mais incomoda a ela é o tempo em que a água está assim. Olha só, e desde segunda-feira que a água está com essa coloração, meio marrom, né, suja, com aspecto de sujeira. Olha só, a pilha de louça que tem para lavar aqui na casa da Sirlene. E, Sirlene, você não consegue fazer quase nada, né? Porque a pilha de louça está só aumentando de roupas também. Depende da água, né, para a gente estar fazendo tudo. Até para beber a gente está comprando água. Porque até para tomar banho, nós estamos tomando banho com essa água suja. Eu tenho um bebê dentro de casa, tomando banho com essa água, bebeu dessa água. A água que vem da rua está do mesmo jeito. Estão tomando banho com essa água nessa mesma situação, né? Agora, para beber, a gente tem que estar comprando. A gente está usando assim mesmo, porque não tem o que fazer, né? Já fica preocupada com a doença, com saúde? Fica, porque ela está com um cheiro muito forte, essa água. Um cheiro de esgoto, né? Eu já vi reclamar que tem gente dando dor de barriga, né? Esse infectologista diz que a contaminação pode acarretar em diarreia, vômitos, dor de barriga e outros problemas. A contaminação pode ser imediata e a pessoa, nas horas seguintes, vai ter vômito, diarreia, uma gastroenterite que pode ser mais leve ou mais grave, dependendo do tamanho do inóculo que a gente chama, do tamanho da contaminação. Nós temos que ficar muito atentos, especialmente com as crianças pequenas, com os idosos, que muitas vezes precisam tomar soro, seja o soro de hidratação oral, seja uma hidratação venosa. O pessoal de Nova Carapina 1 está bastante preocupado. Segundo os moradores, técnicos da CESAM vieram aqui... Falaram que tinha, parece que estourado um cano, que tinha misturado o esgoto junto com a água da gente, mas até agora eles mesmos não vieram explicar nada. Só falaram que ia vir para orientar a gente, mas até agora nada. Agora vem a pergunta, até quando vai continuar assim? A gente não sabe que mal é essa água que nós consumimos, a gente bebemos essa água. A gente não sabe o que pode acontecer, a gente queria uma explicação da CESAM. É, a CESAM explicou, a CESAM disse que precisou fazer um ajuste operacional, o que gerou turbidez na água em alguns bairros da serra. A empresa garantiu que não teve nenhum tipo de contaminação e o abastecimento já está normalizado. Qualquer dúvida, os moradores devem ligar para o 115. Nossa, ninguém merece uma água dessa, hein?